Quem falou da mim mesmo, será que eu estou servindo, meu Deus, como deve-se servir? Coisas que foram faladas lá há tantos anos atrás, 5, 6 mil anos atrás, e nós aqui se cumprindo na nossa vida, e será que eu estou vivendo uma vida, uma vida de comunhão com Deus, será que eu estou regendo os padrões de Deus? Miquéias também falou, profeta Miquéias, capítulo 5, versículo 2, Aqui, Miquéias também estava ali, proclamando o nascimento de Jesus. Eu estava falando do nascimento de Jesus, que viria ali de uma cidade tão pequena. Sabe por que Jesus nasceu na homogedoula? Ele nasceu na homogedoula porque ele nasceu em um lugar de humildade, que nós podemos estar tendo acesso ao Senhor Jesus. Nós vemos que hoje nós vemos autoridades, nós vamos conversar com qualquer tipo de autoridade, que nós temos que agendar. E olha que pode ser um mês, pode ser dois meses, porque a agenda das autoridades está muito cheia. A agenda de Jesus, eu acredito que não está muito cheia. E ainda tem muitas pessoas aí que faltam estar tendo um agendamento com Jesus. E outra, nós não precisamos nem agendar com Jesus, nós temos acesso diretamente por Ele, porque Ele nos trouxe de volta do partilheiro. E nós temos esse acesso a Jesus novamente. Mas nem todos, nem todos levam a sério, leva a sério essa palavra de Jesus. Nem todos. Leva uma vida, uma vida desregrada, uma vida que não tem comunhão com Deus, uma vida dupla. E Deus fala que nós não devemos servir a dois senhores. Ou nós servimos um, ou desagradamos o outro. Então nós temos que rever, rever os nossos preceitos, para que nós possamos estar verdadeiramente servindo ao nosso Senhor. Porque de outra forma, nós vamos estar perdendo tempo. E quando a igreja for levada, muitos, muitos da igreja serão, vão ficar. Porque a palavra de Deus fala que está dando dois no campo. Um vai ser, um vai ficar e o outro vai ser tirado. Dois vão estar numa cama, um vai ser levado e o outro vai ficar. Então naquele dia, Deus, Jesus é que vai nos escolher. É o Zanji que vai vir nos buscar. É Ele que vai nos escolher. Então, ali vai ser, ali vai ser aquela, nós vamos ficar ali transformados, como falamos aqui no primeiro versículo, eles ficaram espantados, ficaram transformados. E nós também nesse dia, muitas pessoas vão ficar transformadas. porque não vão ser chamados. O outro que falou também, falou também de Jesus, nos Salmos, o teu trono, ó Deus, é eterno e perfeito. O cérebro de teu reino é o cérebro da equidade. Tu amas a justiça e a correça da equidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te urgiu com ódio de alegria, mais do que os teus companheiros. E nós vemos aqui que o cérebro, o cérebro, ele significa o poder. Nós vemos lá em Esté, 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 ela se preparou para estar conversando com o rei Açoeira. Mas tinha que ser agendada também, ela não podia ir lá de qualquer maneira. Mas ela arriscou a vida para salvar o seu povo. E ali, quando ela entrou ali na, ali no gabinete do rei, o rei olhou para ela, e ele levantou, levantou o seu cérebro. É um bastão pequeno, um bastão curto, mas que significa o poder. Então, aqui está falando desse cérebro. O cérebro é Jesus Cristo, que tem um poder eterno. Não é um poder passageiro, nem um poder dos reis, mas é um poder eterno. Um poder que realmente é capaz de fazer diferença na nossa vida. E aqui é importante que ele sempre tem que falar, tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Que mais uma vez nós vemos que a justiça de Deus, ela vai ser de plena. Ele é amor, mas ele também é justiça. Nós não vamos entrar lá de qualquer maneira. De qualquer maneira, ninguém vai entrar lá. Então, cada um de nós a estar revendo, atendendo a nossa vida, colocando a nossa vida nas mãos de Deus para que Deus realmente possa fazer diferença na nossa vida. Porque se nós continuarmos uma vida, vivermos uma vida dura, uma vida, uma vida desregrada da presença de Deus, com certeza nós vamos ter surpresa no dia em que Jesus voltar. Versículo 45. Então, ampliamos entendimentos para que compreendessem, compreenderem essas escrituras. Aí, nós vemos que Jesus teve que fazer todas essas coisas, voltar ao passado para que eles pudessem compreender aquele momento ali. porque Jesus, ele falou que ele tinha que padecer. Jesus é que tinha falado para eles, para eles próprios, hoje nós vamos ter a ceia, e Jesus tinha falado para eles mesmo, esse é o meu corpo distribuído o pão, esse é o meu corpo que é distribuído por nós. por causa que ele possui, esse é o meu sangue que será derramado por vós. Então, Jesus já tinha falado nos discípulos muitas coisas, e quantas coisas nós também ouvimos, ouvimos, e nós não damos atenção nas coisas. nós ouvimos a mensagem, hoje o pastor falou sobre a a mensagem de Mateus 9, 37 e 38, dos sem-feitos. E nós ouvimos, ouvimos a mensagem, tenho certeza que muitos daqui não lembraram do capítulo, do versículo. Nós entramos, ouvimos falar, olhamos para a cara do pregador, mas nós saímos daqui, passou ali para fora, qual foi a mensagem que o pastor entregou hoje, qual foi o versículo, o capítulo, e nós caímos no esquecimento. E ela mesma foi um dos discípulos também, vivendo ali três anos com Jesus, andando no seu dia a dia, esquecendo tudo que Jesus havia falado para eles. Mas depois, depois Jesus através da sua apresentação a eles, ali, puderam entender, entender as escrituras que realmente Jesus tinha que morrer e ressuscitar, porque Jesus ressuscitou para que eles pudessem ter vida novamente. E ali encheu aqueles discípulos de ânimo para que eles pudessem estar novamente voltando à tira e fazendo a vontade de Deus. quarenta e seis, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse. Então, isso já estava já estava predestinado, isso já estava já convicto, Deus da fundação do mundo, Deus que o homem pecou, ali em Gênesis 3,15, ali foi a primeira promessa da vida de Jesus. Ali, Jesus já estava agora, Jesus já tinha uma missão para estar resgatando o povo novamente. quarenta e oito, quarenta e oito, quarenta e oito, quarenta e sete, né? E em seu nome se pregar-se o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as ações, começando por Jesus a Deus. Aí Jesus já está designando isso aí, olha, vocês têm que pregar a mensagem, vocês têm que colocar em prática aquilo que vocês aprendem. Vocês não podem recuar, vocês não podem ficar trancados nas quatro paredes, vocês forem instruídos para estar levando a mensagem. Primeiro, começando primeiro em Jerusalém, porque ali era a maior dificuldade, apesar de ser dos seus, ali era a maior dificuldade. E Jesus falou, primeiro vocês tem que pregar ao seu povo, ao povo de Jerusalém e depois aos demais, os demais que seria nós, e dali Abraão fala, quando Deus falou a Abraão que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ali ele estava incluindo também os gentios que hoje somos nós. e dali sairia a mensagem para todas as pessoas. Na verdade, o povo de Israel foram um povo escolhido, mas foram um povo escolhido para dar testemunho e para alcançar as nossas vidas. Mas não foi dessa maneira, porque o ser humano transforma todas as ordenanças de Deus. Versículo 48 E dessas coisas vós sois testemunhas. Jesus está falando para eles que ele era o testemunha as oculares. Eles viram tudo o que tinha acontecido, milagres, sinais de prodígios, curas. Então, eles eram nada melhor do que os discípulos para estar levando essa mensagem. Porque eles eram testemunhas onduladas. Eles viram tudo. E eles nem nada melhor do que eles para estar levando essa mensagem das pessoas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai com ele na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Então, aqui nós vemos aqui que Deus entrega. Jesus também deu uma promessa aos seus discípulos. Olha, ficai lá que vocês vão ser revestidos no Espírito Santo. Não tenha medo, porque eu estou convosco até a consumação dos séculos. E ali os discípulos saíram, saíram alegre, porque eles sabiam, eles começaram a entender o plano e o propósito de Deus na nossa vida. Mão sabia eles, coitados, o que ia acontecer com os discípulos. Porque todos eles correram trabalhando na obra de Deus. Não recuaram, porque eles entenderam o plano de Deus na vida de Deus. e quando eles estavam ali olhando, Jesus estava subindo e Jesus abençoando e eles ali vendo aqueles dois varões vestidos de branco. Falou para eles, o que está aí olhando os varões e galileiros? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir um dia há de voltar. E nós temos vários versículos da Bíblia que falam da boca de Jesus. Principalmente lá em 1ª versículo de César 4º de 15 a 18º fala que os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos serão transformados. São palavras de Jesus que nos fortalecem e nos encorajam também. Nós também somos discípulos de Jesus. ali Jesus estava encorajando os seus discípulos e nós também hoje estamos sendo encorajados. Ele clama Jesus porque ele tem vários versículos que fala para nos encorajar. Os adonés das escrituras porque elas testificam de mim e ela fala das coisas das coisas concernentes à vida eterna. Então Jesus também fala que ele é a vida ele é a ressurreição e a vida. Quem crê em mim ainda que esteja morto viverá. São várias passagens que Jesus fala para que nós possamos nos fortalecer na sua presença. Missões para a vida. Primeiro ponto Jesus se apresentou. Jesus tem se apresentado no meio de nós todos os dias da nação. Jesus nunca nos abandona. Pelo contrário nós que abandonamos Jesus. Jesus ele nunca nos abandona. Ele está sempre no nosso meio. Ele está sempre ali querendo nos abençoar. Nós temos que tomar cuidado e não ficar esperando Jesus se apresentar para nós fisicamente. Porque ali estou no outro contexto. Mas tem muitas pessoas que estão esperando Jesus se apresentar fisicamente. E a próxima apresentação de Jesus ele já vai levar aqueles que foram se escolhendo. Então nós temos que tomar cuidado com esse negócio que nós estamos esperando Jesus nos apresentar. Eu sou louco, ainda tenho muita coisa para curtir na vida, quando eu ficar de pegar a linha, aí eu vou servir a Jesus. Porque daí eu já estou no fim da vida mesmo. Aí eu tenho tempo suficiente para estar servindo o meu Senhor. Olha, nós temos que tomar cuidado. Nem o dia, nem a hora, nós sabemos que Jesus é o Pai. E os sinais que nós estamos vendo, o sinal maior que nós temos aí a nossa volta é o esfriamento da fé. Tem muita gente se esfriando na fé. Esse é o sinal maior que nós estamos vendo ao nosso redor. Muitos esses sinais estão acontecendo e nós estamos dando conta das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Segundo ponto, Jesus abriu o entendimento. olha que nesta noite que Jesus possa estar abrindo o nosso entendimento. Nós possamos realmente servir a Deus corretamente. Porque a palavra tem sido falada, tem sido entregada em todo campo do mundo. Ela tem sido anunciada através da internet, através de TV, muito bem de comunicações. Ninguém pode informar que não ouviu da palavra de Deus. Porque Jesus está pedindo para que nós abrimos o nosso entendimento. Nós sirva a Ele como se der. Porque lá não vai ter meio o termo. Na palavra de Deus não tem meio certo. Ou ela é certo ou é errada. Não tem meio o termo. Então lá não vai ter o jeitinho brasileiro. terceiro ponto. Jesus anuncia a promessa de Deus. Quando nós já falamos alguns versículos, Jesus tem anunciado a promessa de Deus. Qual é a promessa de Deus? É a coluna vida. É a nossa vida eterna. Então essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Mas para nós fazermos essa promessa. Nós temos que fazer que Deus discípulo para nós cumprir essa promessa. Para nós receber essa promessa nós temos que fazer como Deus